Eternizando um sabotage do sistema Eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! E aí, sabotagem, encontra em meu bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! واhohohohoho... Vai pra ele, caralhoho... Vai pra seat-talk-or-a Vai seat-talk-arack E aí Neryzyz Eu sou hefici diferente eu não sou delinquente eu faço um freestyling pra você ficar ciente Eu faço verso referente Por isso que quando eu rime eu tô presente Eu nunca tô ausente, calma, é que eu tô na primeira Eu não tô pra brincadeira, e é por isso que esse cara não vai adiante Eu não coloco palavras na sua boca, mas se você tá na minha frente No seu ouvido, vai várias partes E eu não tô no quadrado, calma, você tá muito afobado Por isso mesmo, você sabe que eu vou te bater Mano, você é muito fraco e não tem R, IAP Vou te falar, por isso que por menor você vai apanhar Você sabe que rima ruim é que eu não tolero Por esse rio, me chame de Sub-Zero Sub-Zero, rima sem contexto E é por isso que esse cara na minha frente não se destaca Falou que eu vou apanhar para o menor, logo eu, o Danoff E o filho do menor do chapa, pô Você sabe, mano, que eu vou mandando aqui no PRI Não vai apanhar para o menor, então o que tá acontecendo aqui? Eu não tô aqui, mano, eu vou te falar O que você tá fazendo aqui, o que você veio buscar? O que eu vim buscar foi a vitória E é por isso, mano, que a rima é notória Você tá na escola, mano, então sente o hematoma Isso aqui é ruim, então a folhinha hoje vai ser meu diploma Por isso, mano, se eu sigo aqui no PRI Se o objetivo é a vitória, então pode desistir Por isso que agora, mano, eu vou falar aqui na linha É, a sua rima foi fraquinha Aí, filho Certo, família? Por ordem de rima Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Danoff, barulhou Registrado, certo? Quem pensa diferente e gostou das rimas do Neres, barulhou Por vocês, 1x0, Neres, fechou? Mas Leitura está perdido, porque é tudo que vai E quem terminou? Só tá mais de jampão Assim, ó Dois MC partindo com o bang-bang O que vocês querem ver? Sangue! Dois MC partindo com o bang-bang O que vai escorrer? Sangue! Oh, 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 oh Caralho, moleque Ei, caralho, cê tá o caralho, cê tá o caralho Vum, 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 vum Mano, cê não tem a comunicação É sexta-feira, treze, só a sua assombração Por isso que agora, mano, cê cê não é gueto Hoje cê vai perder pro Breno, aqui é preto Por isso que agora, mano, eu vou te falar O teu freestyle foi menos Eu sei que, mano, a minha inspiração Sempre foi o Breno Foi o Breno, deu pra perceber desde o seu cabelo E é por isso que esse cara para mim é só o Zé Porba Falou que é sexta-feira, treze, halloween Na batalha eu vou explodir a sua cabeça de abóbora Então pega, vai chamar a primeira Mano, eu não tô pra brincadeira Diferente desse cara Por isso que eu rima, rima é rara No critério diferente de você Eu tô aqui, eu levo a sério Cê sabe, mano, que não é isso que eu creio Eu sou o Fred, tudo é a hora do verdadeiro Tudo é a hora do que você vai apoiar Essa é essa feira três e você não sabe rimar Eu sou pique, um químico, eu tomo a dose de amônia Pede cru no mil da nove e eles sofrem de insônia Caralho, não sei que você pega, grega E é por isso que esse comédia na minha frente arrega E eu faço assim, você vai ter insônia Porque ficou com medo de mim Por isso agora você vai tombar no cu Você vai perder com o menor que é lá da chu Vai pra insônia, tem que tomar um remédio E é por isso que esse cara aqui tá me matando até de tédio Porque eu rimo hoje até amanhã Se o assunto é remédio, cê não tem como Faz um favor, busca o banco Perseu, perseu, perseu Para o ímpar pra ver quem começa Você começa? Aí família Geral com a mão pra cima, vai Geral com a mão pra cima, faz a boa pra nós Aí é isso mesmo Só dá nóis DJ Eu gosto disso Assim ó Minha gang tem salsa, tem drin, tem swear O que? Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Vem, vem na gang tem salsa Tem drin, tem swear Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Por isso mano, cê sabe que cê vai entrar no punk Por isso que eu vim Aqui eu tô com a minha gangue O meu cabelo tá vermelho Caramba É porque derramou A porra do teu sangue Eu esperava até um arte um pouco melhor Mas esse cara mano, ele é só o menor Então na batalha mano, vou ter um pouco de dó Ei, já que é meu sangue Pô, e é por isso mano, eu te explico aqui no free Se meu sangue tivesse no seu cabelo Você saberia rimar e também saberia sem me ver Oooooooou 3,2,1 RIMA Mano, cê sabe que aqui chegou rimando Esse MC fraco Agora eu tô matando Você falou que tem dó de mim Você tá me subestimando Você sabe que a rima fraca A gente não tolera É, mas você tá mandando acabou Seus versos é por isso que esse MC aqui tá de marola Na batalha eu tô te matando Mas eu também tô te salvando e eu te salvo Nossa escola, ei, tá ligado mano Porque esse cara mano, o fim hoje dele é o que que resta Porque na batalha eu tô te matando Depois vou só na sua escola pra te dar uma palestra Eu tô aqui no quadrado Se cê entra na minha escola Dê, você é tomado Por isso né mano Você é muito fraco Você tá aqui E tá na sola do meu sapato Eu vou ser tomado aqui na sua quebrada E é por isso mano, eu te explico aqui no free Porque o menor cê tem que se inspirar E rimar e não tomar o que não é de si Ei, tá ligado mano E é por isso que eu faço o freestyle aqui na adrenalina Eu já rimei com vários menores Você é só mais um que vai largar Ei, sui, sai da esquina Eu mando aqui no proceder Eu sou mais um menor Mais um menor que vai matar você Você é muito fraco Não tem R.A.P Fica crescendo assim Mas no fundo não faz nada Eu não tô crescendo Eu não tô diminuindo E é por isso mano Que eu causo no seu fim O menor que tá me batendo Isso aqui na piracicaba na central Que saudade do Tavinha E é por isso mano, eu não tô com gangue Tem mais uma pra acabar Achei que cê se inspirava no Brennan Se não no Black Panther Certo família Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Neres Barulho Certo Quem pensa diferente Gostou das rimas do Da 9 Barulho 2 a 1 Da 9 Da 9 tá na próxima Barulho pros MCs Barulho